Tá, beleza. Voz 49. Então a cidade, ela é a forma e o símbolo de uma relação social integrada, mais complexa do ser humano. Nossa, Denis, você mandou bem, hein? Falou, hein? Não falei porra nenhuma, eu sou burro pra caralho. Eu tirei isso daqui do Lewis Manford. Tá aqui na minha frente. O livro é o The Culture of Cities, A Cultura das Cidades, escrito em 1996, tá legal? As mais antigas cidades que eu costumo citar são Satau-Huyuk, que ficava na região, o sítio arqueológico se encontra na região da Anatólia. A Anatólia é um deserto que fica na Turquia, nessa época não era um deserto, era uma região muito fértil. A cidade, ela data de aproximadamente 10 mil anos atrás e acredita-se que ela tinha entre 5 e 10 mil habitantes, ela chegou a ter. Satau-Huyuk é uma preciosidade e eu vou falar um pouco mais sobre ela, mas eu não gosto de deixar um exemplo só, eu gosto de dar outro exemplo diferentão, que no caso é a cidade de Lepenskivir. Eu não sei como fala isso, mas essa cidade, ela data de aproximadamente 8.500 anos atrás e ela é situada na região da atual Sérvia. Oh, pasmem! O mais louco é que na verdade ela era formada por um conjunto de várias vilas situadas em costas de um grande rio que tem ali. Mas voltando para Satau-Huyuk, o sítio arqueológico, você pode ver que ele é coberto, né? Isso é muito importante para proteger das chuvas e aí você tem os registros dessa cidade que era fabulosa. Uma coisa que é surpreendente é que muitas vezes as pessoas elas enterravam seus antepassados dentro das casas, embaixo. Para começar, Satau-Huyuk não tinha ruas. Isso já, a galera surta quando eu falo isso, surtava, né? Quando eu falava isso. Por quê? Porque as casas elas eram feitas coladas uma na outra e muitas vezes utilizavam o muro de uma para já fazer o muro da outra. Então na verdade a saída, as portas da casa ficavam em cima. E outra coisa também, percebam que os animais eles são criados próximos. Isso é um ponto fundamental. Por quê? Porque o gado é uma coisa que garante a sobrevivência. Então é importante garantir que aquele animal esteja saudável. Tanto que em época de frio, de muito frio, era extremamente comum levar o animal para dentro de casa. E foi assim que a gente desenvolveu doenças como a tuberculose. Pegando da vaca, pegando de animais. Sim, é dessa maneira. Você tinha também a prática funerária, o ritual funerário que era realizado ali. Na verdade, eles tinham um costume dentro dessa prática funerária de pegar o crânio da pessoa e revestir ele com argila para tentar retomar o rosto daquele que se foi. Eles pintavam. Essas foram as primeiras cidades. Elas começaram a ter organização, sim. A partir de então, a gente começa a ver as cidades. Depois disso, depois desses 10, 8 mil antes de Cristo, você vai começar a ver cidades marcadas pela existência das construções públicas. Você tem aquela elite formada por sacerdotes que vão planejar a organização de uma cidade. E aí você vai começar a ver a existência de ruas, pontes, templos, praças. Inclusive, é aí que pela primeira vez a gente encontra o uso do tijolo de barro cozido. Isso foi uma baita de uma mudança no processo de desenvolvimento da humanidade. As casas, elas eram feitas com tijolos que eram de barro, de argila, secado no sol. O problema é que com o passar do tempo, a ação do vento, da chuva, desfazia, estragava. E aí você tinha que reconstruir tudo. Já nas grandes cidades da região do crescente fértil, você vai começar a encontrar a existência de construções em tijolos de barro cozido. E isso daí vai dar uma durabilidade muito maior, que é o caso dos igurás, já vou falar. Então, essas cidades, além dessa estrutura, elas passam a ter um comércio. Elas, inclusive, passam a ter uma sede de governo. E, muito importante, elas são amuralhadas. Por quê? Porque, como eu falei, esse é um período de imperialismo. As pessoas estão em constante disputa por aquele território para ter controle da produção que é possível ali. Então, amuralhar a cidade é uma forma de se proteger. Nessa representação que você está vendo da cidade de Ur, você pode perceber que você tem a cidade amuralhada e ela ficava bem no delta do rio, certo? Beleza! Percebam, aí, a região do porto dela, que era fundamental como uma forma de comunicação. Também havia essa região separada, que é onde a elite vivia. A maior construção separada ali, aquilo é o zigurate, é a construção mais importante dessas cidades aí. E aí, você pode perguntar, mas, Palio, o que é essa porra desse zigurate? Mano, o zigurate era uma construção feita com tijolos cozidos, caceduradora. Ela era protegida. Por quê? Porque ali ficava o principal templo e o lugar onde eram guardados os alimentos, os tributos cobrados por esses sacerdotes e essa nobreza. Então, é ali que eram mantidas essas riquezas, esses produtos dessa cidade. Bom, depois de falar tudo isso, agora sim, eu adentro por algumas regiões, para falar de algumas civilizações em específico. No caso, eu vou começar pela Mesopotâmia. A região da Mesopotâmia, então, vai ser uma região que, dando uma visão geral, na verdade, isso se aplica a outras regiões também, ela vai ser caracterizada pela presença de um Estado que centraliza a administração, que é responsável pelas obras, que é responsável pela cobrança dos impostos, isso é muito importante, que tem uma estrutura social, uma elite que controla a hierarquia, essa elite é uma elite militar e religiosa e ela se estabelece no poder a partir de um governo teocrático e despótico. Vamos lá, teocracia vem, teo do grego quer dizer deus, cracia vem de kratos, que quer dizer poder, então, é o poder baseado na religião. E despótico quer dizer que eles são autoritários, eles mantêm a força, a sua composição de funcionamento. Por isso, não surpreende que, dentro dessas formas imperialistas de governo, você encontra a presença do trabalho compulsório, a prática do escravismo, que é aplicado no trabalho de campo e nas construções, tanto da cidade, né, como também na construção dos canais de irrigação. Então, é um trabalho forçado, é um trabalho que explora as pessoas. E essa exploração, essa escravidão, ela se estabelece ou a partir da conquista, lembre-se, é o período de um forte imperialismo, então, ou povos conquistados, mas, mais à frente, você vai ver que desenvolvem-se outras maneiras de se tornar escravo. Seja como for, o número de escravos vai crescer muito a partir de então, mas também a gente encontra uma quantidade muito maior de artesanatos e de resquícios que indicam a prática do comércio. A religiosidade é uma religiosidade politeísta. Poli quer dizer vários, teísmo, teus, deus, vários, deuses. Então, eles acreditam em diversos deuses e muitas dessas religiões têm um caráter animista. Os deuses, eles têm seus poderes ligados às forças da natureza. E isso vai ser o grande elemento de ligação entre esse governante, essa elite governante, e o resto da população. Muitas vezes, esse governante, ele vai ser interpretado como um representante daqueles deuses. Ou, no caso específico do Egito, a encarnação de... Daidô, de... Daidô... Daidô... Então, nessa ideia teocrática de poder, a religião pregava que os deuses, eles viviam onde a elite vivia, dentro dos igurates ali, e que esses deuses, eles tinham o poder de intervir na vida da pessoa. Então, é uma forma de religiosidade distinta. Aí, nessa imagem, eu deixo, então, a imagem de Ishtar. E você pode ver que essa é uma representação zoantropomórfica. Porque ela tem forma, morfos quer dizer forma, de humano, antropos quer dizer homem, e zoo, animal, ao mesmo tempo. Isso é uma das características desse politeísmo praticado por eles. E os igurates, essa moradia dos deuses, vai contar com a presença de torres de observação para o céu. Então, a astronomia é uma coisa que vai se desenvolver bastante. E ela vai ser aplicada para a realização de calendários. Para você ter uma ideia, por exemplo, esses povos da Mesopotâmia, eles já tinham o ano dividido em 12 meses e a semana de 7 dias. Inclusive, a diferença aí, a grande diferença, estava nos dias que eram divididos em 12 horas. Você tinha a manhã e a noite, né? Esses povos também já tinham o desenvolvimento de cálculos algébricos. Já se encontram resquícios da prática de cálculos de círculos de 360 graus, da prática de estudos da raiz quadrada e da raiz cúbica. Sim, é de um desenvolvimento impressionante. E também vai ser na Mesopotâmia, para ser mais específico, entre os sumérios, que surge, então, a literatura, os poemas e as primeiras narrativas épicas. Aí eu gosto de colocar uma comparação, porque aqui eu pego uma foto do zigurates, é uma foto, se não me engano, de 2003, quando houve a invasão dos militares norte-americanos no Iraque. Mas eu também gosto de botar em comparação uma imagem que eu encontrei num dos HQs do Homem de Ferro, que precede a Guerra Civil, que mostra a referência ao zigurates, mostra um zigurates aí dentro do HQ. Então, é uma grande alegria. Quando você tá lendo um HQ, por exemplo, da Marvel, e você vê um zigurates, você fala, puta, isso daí é um zigurates, mano, essa construção é importante, tananã. Então, esse tipo de coisa funciona meio que como um easter egg, e é o conhecimento que vai fazer a gente ser capaz de reconhecer isso. Quem eram os sumérios? A origem desse povo se deu na região do planalto do atual Irã. Eles se fixaram na região denominada Caldeia, há cerca de 5.500 anos atrás. Então, é o sul, a região mais ao sul da Mesopotâmia, na região já onde se encontra o Golfo Pérsico também. Então, o Tigre e o Eufrates favoreceram o desenvolvimento do que a gente vai chamar de cidades-estados. Esse termo se não pode deixar de ter em mente. Ali havia uma organização desses estados, eram chamadas de cidades-estados. E por que ela tem esse nome? Porque cada cidade tinha uma autonomia política e administrativa. Cada cidade tinha os seus líderes e também ela tem a sua própria organização militar, tanto para proteção como para controlar a população. As principais cidades-estados dos sumérios foram as cidades de Ur, Uruk, Nipur e Lagash. E a economia deles era uma economia baseada, é claro, na agricultura irrigada, como a gente já falou, e a prática do comércio dos produtos. O comércio que veio a ser realizado por região do Mediterrâneo e Índia. O líder, que era um líder ao mesmo tempo militar e religioso, lembre-se, era um poder teocrático e imperialista, ele era denominado Patesi. Ele era um rei sacerdote. E o Patesi, ele era interpretado como o cara que tinha a habilidade, a capacidade de se comunicar com os deuses daquela religião que era politeísta. Dentro dos igurates, ali estava o centro religioso, político, administrativo e financeiro de todo aquele espaço, cuja cultura foi a originadora da escrita que é chamada de cuneiforme. Por quê? Porque ela tem o formato de cunha. Ela era sulcada na argila. Não era no papel ainda. E é nessa escrita cuneiforme que você vai encontrar os registros de poemas como o famoso mito da criação e a epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh teria sido o quinto rei dos sumérios, depois de uma grande enchente que aconteceu. Gilgamesh, ele era um grande guerreiro. Ele é colocado como um ser exemplar, é um mito que é criado. E ele era amigo dos deuses. Então, várias histórias falam de como ele tinha relações, como ele saía para dar rolê, às vezes, com divindades. Aqui você também pode ver, eu coloco, um pouco das estátuas de mármore, que são características da arte suméria. Essas estátuas de mármore, elas são características por terem a barba comprida, as mãos colocadas e esses olhos grandes. Em outro momento eu posso até falar sobre isso, tá legal? O culto, a imagem, principalmente do touro, é muito forte entre eles, então não é surpreendente nada disso. É, eu percebi que o vídeo já está ficando muito grande. Tem uma outra parte aí de sumérios que é bem interessante, que eu dou uma analisada num trecho da hipopéia de Gilgamesh. Então, eu achei melhor deixar isso para depois, já, para não ficar muito cansativo. Então, eu acho que eu vou parar por aqui, e na semana que vem tem mais vídeo. Obrigado e um abraço.